E aí, Dadinho! Porra, cara! Você que tinha morrido lá no hotel, cara! Tá numa boa aí, né? Cheio de dinheiro, coé! Não entrega não, Bené! Qual foi, cara? A garanã é nossa? Tomar no teu cu, rapaz! Não dá esse dinheiro pra cá! Aí, Bené! Fala pro teu irmão cabelinho que aquele filho da puta, aquele paraíba tá cagotando geral! Que eu vou ralar pra ele tudo da favela! Parreco! Parreco! Aí! Vamos pra tudo! Você tá pesadinha? A gente, depois o que como que o caminho quer que você Magnifique... Maravilh香港! Aqui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL